Fala pessoal, beleza? Aqui é o Andrew de Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo eu vou te falar 3 sinais de você estar treinando de justiça demais. Certo? Então, vamos lá na sequência. Pessoal, quando eu falasse de treinar demais parece, tipo, contraditório, já que pra evoluir vocês pensam que tem que treinar muito e se matar. Mas não, pessoal. Então, às vezes, o menos é mais. Se você treinar inteligente, é mais importante do que treinar duro. Certo? Então, eu vou falar algumas coisas. 3 sinais, na verdade, que você está treinando demais de justiça, você tem que dar uma pausa. Assim, não, tipo, para treinar. Diminuir. Muitas vezes, tipo, faz 3 tempos por dia. Faz 2. Muitas vezes, faz só 1. Melhor fazer 1 bom do que 2 meia boca. Entendeu? Então, vamos lá na sequência. A primeira, pessoal, é as dores musculares e cansaço constante. Assim, o jiu-jitsu é um esporte que puxa muita energia. É normal pra você ficar, tipo, cansado, mas tipo, um jeito moderado. Tipo, cansado. Qualquer coisa que você faz, já fica faligado. Então, qualquer movimentação que você faz, já tem dor muscular no braço, no ombro, nas costas, nas pernas. Isso não é normal, entendeu? Tem um... O cansaço natural, realmente, você fica dos treinos, mas, pô, no dia, por dia, você descansa e consegue melhorar. Mas, vamos supor, você está com um cansaço tão extremo, você não consegue. Mesmo descansando uma noite, não está dando. Então, é um sinal que você tem que, tipo, alinhar seu treino, certo? Porque, muitas vezes, você treinar cansado, com falha muscular, às vezes, você não rende tanto. É melhor você dar uma diminuída nos treinos para render mais. Tá bom? Vamos para o próximo. Você está ficando doente com facilidade. Cara, isso também acontece muito. Tipo, qualquer coisa que você é gripa, porque, muitas vezes, você está gastando energia que seu corpo está usando a reserva para combater a sua imunidade alta, né? Para suprir a energia que você está gastando. Então, muitas vezes, você desgasta tanto seu corpo que ele não tem como te ajudar na imunidade. Isso é mais um agravante. Você reajustar seu treino de acordo com isso para você conseguir ter uma imunidade boa e não gripar com qualquer coisa. Porque, imagina, você adoecer e você fica sem treinar. Você vai estar doente. Então, tem que reajustar o treino nisso para você conseguir ter uma energia para o treino e também deixar um estoque para você conseguir combater a sua imunidade, né? Combater não. Aumentar a sua imunidade, né? Melhor dizer. Também, pessoal, uma coisa que acontece muito que eu vejo quando a pessoa está muito cansada é os reflexos ficam lentos. E é uma coisa verdade. Porque, tipo, imagina, você está muito cansado. Você, às vezes, não consegue fazer uma defesa. Às vezes, você sabe, como é que defende aquilo. Mas, para estar cansado, você meio que demora a defender e acaba perdendo o treino na posição. Já é um adendo também que você tem que ficar ligado nisso, pessoal. De organizar o treino. Igual falei no começo do vídeo. Eu não estou dizendo para você parar de treinar. Certo? Mas, tipo, se você treina três vezes no dia, beleza. Se você treina três vezes e não sente muito cansaço no final do dia, pô, show! Agora, você tem que ir se testando, pô. Cada pessoa é uma pessoa, né? Muitas vezes, tem gente que faz um treino por dia pegado e rende, evoluir melhor. Gente que faz tipo dois treinos. Você pode fazer tipo um treino de posição específico, né? E o treino normal. Porque aí você vai treinando nas duas áreas. Uma você foca mais no drill e outra você vai no normal, que é drill e rola e treina. Então, assim, isso é uma digaixo importante porque tipo, quem é mais veterano muitas vezes já sabe isso, né? Tipo, mas quem está começando agora às vezes não tem isso. Então, você tem que se matar, treinar para evoluir, lógico. Para essa evolução você tem que estar um patame. Mas o que eu falo, você tem que treinar com inteligência, treinar, pô, na loucura, não tem muita... Na loucura que eu digo tipo, porque eu quero fazer dois, três treinos por dia, quatro treinos por dia, às vezes, tipo, vai exigir muito do seu corpo, certo? Às vezes você não vai te render tanto desses treinos. e você vai fazer dois treinos bons, treino bom por dia. Entendeu? Mas é só uma dica que eu quis trazer para vocês aí. Beleza? Pessoal, para não perder mais vídeos aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho bem rápido lá embaixo, certo? Também todos os potenciadores do canal que aparecerão aí no outro vídeo ou estão aqui na descrição, certo? Vai lá, segue eles, sigam eles me ajudando bastante, tá bom? Também, todas as minhas redes sociais que apareceram estão aqui, Instagram e Facebook. Me segue lá, tem coisa que eu posto lá que eu não posto aqui. Então, fica ligado. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.